Caralho, o Rankin 9 já acabou de começar a jogar de assassino. Mas é divertido, véi. Gostei do assassino. Mas... Mas... Vou experimentar um pouco aqui esse arqueiro, véi. O cara que caça todas as dores? Exatamente. Caçarola. Vou põe o ouro aí agora. Será que vai? Acho que vai, né? Porra! O cara já chegou como? Tô com 70, ele pediu 75. Ah, acho que não vai então. Será? O mínimo é, acho que é 75, não. Ah, não, Breeze. Acho que o mínimo... Peraí. Equipamento, deixa eu só colocar aqui, porque vai que eu starto o bagulho sem querer de burro. O maluco, eu vou com um caçador sem nenhuma habilidade. Mas ele tá 77, vamos ver. Jogar agora. Partida rápida. Ouro. Ah, ele deixa. Não, não vai deixar, não. Ele deixa eu selecionar. O mínimo é 75. Deixa eu ver, ó. Se eu vou ficar vermelho. Calma, cara. Acho que... Você tava com quanto? Você tava com 61? Foi pra 70? Você tava com 61. Você falou, porra, rapaz, 75, falta tá longe, Flávio. Tá longe. Mano, acho que mais uma prata, se a gente pegar uns item 80... Xablau. O bagulho vai ser... Vai sentir o atropelo na alma. É, então. Sente o arrependimento na alma. Que o negócio vai ser complicado, parça. Eu devia tá upando o meu Ronin pra isso. Mas não, tô aqui com um arqueiro branco. O arqueiro branco. É, enfim. O arqueiro aí, filho. O arqueiro. Assista. Arqueiro... É o costume do Apex, de quando tem um negócio muito bosta, falar um negócio branco. Assista. Assosta. Sangue e aço. Eita, esse mapa aqui, eu acho que eu não joguei. Acho que a gente já jogou no... No PVP, mas a gente não jogou... Tudo e vence. Sangue e aço. Tem aço, campo e ilha. É, realmente, isso daqui a gente não jogou, não. Nossa, é muito esquisita essa bandeira nas minhas costas, parça. Essa bandeira... A gente já jogou esse mapa, mas eu não acho que... A gente já jogou acho que no... Daquele lá que a gente... Que fica eu e você contra dois, mano. Pode crer, pode crer. Nossa. Não. A gente não tem Ronin, pelo visto, né? Não. Assassino, samurai e samurai. E um caçador que não sabe caçar. Caralho, velho. Tô muito longe. Nossa senhora, eu tô conseguindo. Nossa. Irrefreável. Tem uma flecha. Parabéns. Olha que mapa esquisito, parça. Eu não vou saber subir aqui no negócio nem fudendo. Cara, eu acho que o esquema é pra você ficar onde você tá, não. Tá ligado? Você consegue ter essas duas baia aí pra você olhar. Então, olha o penhasco e olha o negócio. Mas o foda é... O bagulho pra comprar munição é do outro lado. É. Ah. Ai. Boa, família. Tem onde comprar munição? Tem a abastecção do fantasmas, regenera a vida, espírito... Ah, espíritos arqueiros. Olha só. O lugar do espírito de urso. E incendeia. Interessante, interessante. Olha os caras, velho. Mais três, né? Agora que eu vi. É maravilhoso isso aqui, velho. Nossa, do nada, velho. Nossa, eu devia ter colocado os equipamentos pra ter mais determinação. Nossa. Mano de escudo que ficou pra trás foi só chumbado também. Olha os mano vindo do outro lado. Ah, esse aí tem vida. O que é isso aí, velho? Nossa. Nossa Ah, tem um arqueiro lá também Nossa, tinha um arqueiro O cara caiu Você acha que só porque chegou perto do arqueiro Você vai conseguir levar a melhor filha da puta? O cara ficou em posição de cocoraz O que é cocorazinho, gente? Não faço ideia Eu falei cocó e eu lembrei de galinha Cocoraz deve ser várias galinhas O que é isso? Um de vida Boa Tem muita gente ainda? Por que não? Opa Vou pegar o Geraldo Os fantasmas provaram que nenhum inimigo era forte demais para eles Olá, eu não fui Quando você começou, viu? Não vou pegar o Romania Ahahahahahah Ahahahah 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 Que incrível cara, ai jogos online, depois disso em que jogos online deixa o player como bravo né, tóxico, violento, porra irmão, só não joga o Airzone! Até no Airzone aquele clipe lá dos caras cantando Esse aqui, esse aqui vai ter na mãe É esse aí, esse aí Os caras ganham muito o corpo desse menino Terceiro Vai para a ilha Nossa Explosão! Boom! Filha da puta Nossa Maraca Se caísse uns caras assim, o ouro vinha Que joga bem, toca flauta e gira junto, é mais incrível ainda Diamante Mano, você tem que fazer um compilado com esse repórter cara Videogames deixa as pessoas agressivas Falta cara, tocando o papel Falta e girando que nem o peão da casa própria Na moral mano, você daria um gif maravilhoso Tipo 6 O... Meu Deus do céu Nossa senhora Meu amigo Nossa esse cara não tem nada Minha nossa O fantasma trucidou Nossa minha flecha Ela errou no caso querida Nossa Tentando levantar o seu parça boa Foi difícil Foi difícil Oh mano Que isso Meu Deus do céu Do nada todo mundo correndo de tambor É muito bom Ai a bosta cara Os cara se rilando em volta de um tambor tocando flauta e girando Nossa senhora Tomo Nossa Nossa De longe O cara meio metro de mim Eu com arco e flecha que não idiota Não Nossa Tô Não 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 Tá Parece que a minha bombinha de graça no mano HAHAHAHA HAHAHAHA E é isso, os caras só foi Os fantasmas sabiam que tinham que se preparar para o que acontece A luta dos fantasmas Estava longe Não é possível, se os caras não concordarem Em fazer time aqui Eu desisto Desisto Nunca mais vocês vão encontrar isso Eu desisto, se eu não receberem um convite na PSN Eu paro Que isso Era um uni Era um uni Era um uni Nossa Não sei o que está acontecendo não Só sei que foi Gente na ilha ainda Hum Animal na ilha Nossa, Tomocaz Tô Tô Ai, caraca, maluco Mais gente na ilha Nossa, chegaram em peso Os fantasmas Tomaram um aviado poderoso De tudo E o que que eu tenho a ver com isso Adeus Não vai não Nossa senhora A bomba foi só pra fazer show off Descansar um pouco Nossa, eu tô com 780 pontos Não tô nem precisando comprar os bagulhos É verdade, eu tô com 760 O cara tá milhão, filho Magia sombria Ah, eu duvido, que feiticeiro sombrio vai olhar pra esse time que tá tendo flauta e girando e vai pensar Eu consigo peitar esses cara No meio da guerra Caralho, velho Você tá maluco, velho Vamos mostrar para os nossos inimigos Quão loucos somos Tem 4 malucos tocando flauta, girando Caralho, senhor Eu acho que não vai dar não Dá sim, porque tem um cara cantando ali do nada, parça Caralho Caralho Eu acho que vocês tergirem a iguí também mas Caralho 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 Nós precisamos de você estar em frente. Bom trabalho. Foi difícil. Não vou mentir não. Morreu ou não? Que maluco. Você é o cara. Você é o cara. E eu vou lá para o outro lado para comprar coisas que eu estou com 879. Nossa, eu entendi um buraco sem querer. Nossa, o cara caiu. Eu vou lá para o outro lado. Vamos chegar à ilha. Infelizmente eu ajudo aqui melhor de cima do que aí embaixo. Nossa, eu morri muito. Não tem nada. Eu assustei um pouco. Não, beleza. Eu vou comprar de novo. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Valeu. 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 Mas esse urso vai me foder Nossa, eu vou me foder muito Nossa, morri por isso Ah, o Victor tá vindo O cara que eu tentei reviver Ah não, ele que reviveu o Geraldo O Geraldo caiu Ah, tem um urso Perdi um ponto Ah, urso Filho da puta Fecha o olho, Luizamel Errei Nossa, boa time Segura um pouquinho Tranquilo, tranquilo Tá com quatro Não queria gastar as quatro Porque daí já ficava full Ah, esse aí é de menos Não se bençoar Tá maluco? Nossa senhora Nossa senhora Olha pra penhasco Tô com a ult Subi no penhasco Ah, o mano já vai conseguir segurar Ah, olha pra penhasco Ah, Oni, Lazaren Nossa, eu acho que foi Nossa, o campo A ilha foi tomada A ilha o mano tá solando Como assim penhasco tá lá Acabei de limpar a penhasco Ah, o Geraldo subiu Mas acho que é o Zarso Que tava no campo A gente perdeu o campo Não, eles tão vindo por aqui Ah, eles tão vindo Pra outra ilha De um jeito bem tortão Não, eles tão vindo Nossa Peraí, ele é um bagulho, cara Onda 14 é a última? Hum, não, é a 15 Só que a gente não vai ter mais uma onda Pra recuperar as defesas Então a gente vai ter que passar a 14 E a última onda Com essa vida Ah, é, né Com essa vida e com Provavelmente mais gente também, né Com esse bagulho É Bom, vamos juntar a penhasco Que você consegue Dar o suporte da ilha Já foi um Nooo, gira Tá dançando balé Filha da puta E aí As feridas de um fantasma o deixaram de joelho. A ajuda veio até o fantasma. Caramba, tem um maluco vindo com uma barra de vida aqui gigante. Ah, é o último chefe, é um Oni filho da puta de forte. Subi, penhasco. Minha esclareza. Minha esclareza. A ilha, parça. Não, 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 não. Consigo pegar o Vitor? Não, já morreu, infelizmente. Tô chegando nesse louco. Não, explode, explode, explode. Explodiu. Olha só, cara. Nossa senhora. Tem muita gente lá na ilha. Sim. Você quer perceber? O Oni viveu, parça. Bom. Revivi. Tem uma flecha. Gastei. Morri. Quando a chefe derrotada. Acabou. Acabou. Caraca. Família. Foi tenso, mas foi bom. Caraca. Família. Helicóptero. 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 Que squad maravilhoso. Isso aqui é uma seleção. Isso aqui é. Os fantasmas. Aí Tite, aprende filho da puta. Nossa senhora, velho. Que coisa linda. Olha isso. Caçador subiu direto pro ranking 5. Chegou na metade ainda. Caralho. 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 É. Quem diria que deu sorte, hein. Cê tá doido. Votei também. Ah, não. Um quitou antes. Ah, que triste, cara. Mas um entrou. Ou não? Não entrou. Droga. Mas será que dá pra ver os caras? Eu não tenho pra ver com quem ele jogou. Que merda. Que merda. Que merda, velho. Não, mas... Puta merda, hein. Nossa senhora. Vai ficar eternamente gravado em nossos corações. Puta que carolha. Tchau. Obrigado.